Animais superiores e que apresentam qualidade tipo exportação. E quando o assunto é melhoramento genético e transferência de embriões, destaque para o gado produzido na fazenda do deputado João Madson, que pioneiro no estado, utiliza a técnica mais aprofundada em todo o mundo, a FAIVE, que só este ano já conta com 70 prengueses. Nós estamos fazendo esse trabalho já há mais de 3 anos aqui. E é um trabalho que realmente é pioneiro no estado do Piauí. E a nossa fazenda, a fazenda JM, se dedica ao gileiteiro. O gileiteiro hoje é um dos gados mais importantes para o Brasil. E nós acreditamos que ele se adapta muito bem aqui no estado do Piauí em relação ao calor. Obedecendo a critérios bem definidos, esse gado possui alto padrão genético, com produtividade na fertilidade e produção de leite. Através da técnica de seminação artificial, a gente tem evoluído esse rebanho, logo depois a gente buscou uma parceria com a Universidade Federal, para que a gente pudesse estar multiplicando ainda mais esse material genético com a técnica de transferência de embriões e de FIVE. E agora fechamos um contrato com a empresa de Anápolis, para que a gente pudesse realmente fazer um volume desse trabalho que a gente pretende. Então já tem aí praticamente 70 preenches confirmados desse trabalho de fecundação in vitro. O nosso objetivo é chegar em 2015 ainda com 100 preenches, e além do trabalho que é feito aqui na fazenda com as matrizes que também vão parir. Para esse especialista, que trabalha em uma empresa de alta genética, o gado produzido no estado já apresenta características dos principais rebanhos do Brasil, e com possibilidade de exportação de técnicas embrionárias. A gente observa que a seleção vem sendo feita de maneira muito criteriosa, buscando aí nos principais criadores do Brasil adquirir animais, e daqui do próprio rebanho formado na fazenda JM, conseguir passar isso aí para o Brasil também. Então assim, ele ser também depois exportador de genética. Com investimentos na produção de gado gileiteiro, a técnica busca também aprofundar a seleção de embriões no controle leiteiro, com foco na produção de gado a quem tem alergia à proteína do leite. Essa característica que o gileiteiro tem de ausência dessa proteína que causa alergia em relação aos leites convencionais, é uma mutação que não ocorreu na raça, e portanto as pessoas que consomem o leite do gileiteiro acabam tendo esse benefício de não ter alergia, que é comum em todo o Brasil e em todo o mundo, nas raças que se misturaram, que se cruzaram com as raças europeias. Nós temos vacas aqui que vai dar esse ano já 15 bezerros. Isso é importante por quê? Porque você está exatamente disseminando a genética para outros criadores. Isso é importante. Eu não quero a genética apenas para mim. É importante que a gente possa estar distribuindo isso com vários criadores do estado do Piauí. E é esse trabalho que nós fazemos como presidente da PCZ para melhorar a genética do estado do Piauí. Não só no gileiteiro, mas também no Nelore.